A gente fala muito de IA, a gente fala muito de IA e algumas vertentes falando que IA vai acabar com o nosso trabalho, né? A gente sabe que não, mas existem... Em todo lugar tem. Em todo lugar tem. E você tem essa parte de inovação, Unified Commerce. Aonde fica a visão do cliente, cara? O que você pode falar sobre o cliente no centro? O que as palestras estão falando de IA e também dessa parte de inovação com a parte do cliente? O que você poderia trazer pra gente? Acho que a gente tem muitas soluções, inclusive falando como atuando no setor de parcerias da VTX. A gente tem muito contato com os parceiros que complementam a VTX justamente naquilo que não é o nosso core business. E eles oferecem muitas coisas nessa parte também voltada pra CX, ali pro cliente. Um exemplo que eu falei foi justamente essa automatização das sugestões pros clientes. Então trazer essas interações com o cliente durante a compra, depois da compra, de forma que é automatizada. Alguma inteligência artificial criada, desenvolvida pelo parceiro e que ofereça também essas sugestões de compra pro cliente. Ou depois acompanha esse pedido no pós-compra.